Jamais esqueci. Batiam palmas no portão e chamavam minha mãe de vizinha. Vendiam tachos de cobre bonitos e úteis, naquele tempo em que até lá das velhas eram utilizáveis. Certa manhã eu vi um cigano pescando no rio que passava em frente à minha casa, no rio colorado das abas que peguei e das abas que bebi. Fiquei impressionado pela quantidade de peixes que ele pegou. Não sei se ele sabia conversar com os peixes, ou se foram enfeitiçados por ele. Eu sou de origem ucraniano, e o nosso sacerdote ao celebrar a missa na igreja ucraniana reza por tudo e por todos. Em um certo momento diz, prezemos também por aqueles que viajam. E eu sempre lembro dos ciganos, porque a vida deles é viajar, viajar, viajar.